No próximo dia 7 de Abril vai haver uma manifestação de solidariedade com a Palestina e com o povo palestiniano. Devemos estar todas e todos nessa manifestação. Em Gaza continua a haver sede, continua a haver fome, sofrimento, sangue. É importante que não calemos, que não deixemos de falar do que está a passar em Gaza na Palestina. É importante a tua participação para não calar este genocídio.